No primeiro vídeo, aprendemos que João escreveu este livro para afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a personificação humana da Palavra de Deus e a presença gloriosa que veio revelar quem verdadeiramente é Deus. Em seguida, exploramos como João projetou a primeira metade do livro para demonstrar essa afirmação. Jesus realizou sinais milagrosos e fez enormes afirmações sobre si mesmo de que ele era a personificação de toda a história de Israel. Mas tudo isso gerou controvérsia e os líderes judeus confrontaram Jesus por todas essas alegações, o que culminou em Jesus sacrificando a sua própria vida por seu amigo Lázaro. Ao aproximar-se de Jerusalém para ressuscitá-lo dos mortos, Jesus selou o seu destino. E assim, uma vez que o plano para assassinar Jesus é colocado em ação, chegamos à segunda metade do livro. A primeira parte foca inteiramente na última noite de Jesus e suas últimas palavras aos discípulos, enquanto ele tenta prepará-los para a sua morte. Jesus realiza esse ato chocante no jantar. Ele assume o papel de um servo comum, ajoelhando-se para lavar os seus pés sujos, algo que, em sua cultura, um rabino superior jamais faria por seus discípulos. E Jesus diz que isso é um símbolo do seu propósito de vida, de revelar a verdadeira natureza de Deus como um ser de amor abnegado. E é também um símbolo do que Jesus está prestes a fazer ao se tornar um servo e abrir mão de sua vida para morrer pelos pecados do mundo. E assim, esse ato demonstra o maior mandamento para os seus discípulos, de que eles deveriam continuar amando uns aos outros como ele os amou. Atos de generosidade em amor devem ser a marca dos seguidores de Jesus. E isso é o que mostrará ao mundo quem Jesus é, e assim quem Deus é. Daqui em diante, Jesus entra em um discurso longo e fluente que é concluído com uma oração. E você verá que toda essa parte é unificada por alguns temas repetidos. Jesus continua dizendo que está indo embora, o que deixa os seus discípulos tristes. Mas Jesus diz que é por uma boa causa, pois isso significa que ele enviará o Espírito, também conhecido como o advogado. Como humano, Jesus só pode estar em um lugar de cada vez, mas o Espírito é a presença pessoal divina de Jesus em qualquer lugar e em qualquer momento. E o Espírito fará várias coisas, afirmou Jesus. Então, lembre-se, para João, a única divindade do Deus único consiste no relacionamento amoroso e unificado entre o Pai e o Filho. Jesus diz que o Espírito é essa presença pessoal amorosa que irá viver no seu povo e atraí-los para o amor entre o Pai e o Filho. E assim, diz Jesus, seus discípulos são aqueles que habitam ou permanecem nesse amor divino, do mesmo modo que os ramos são interligados a uma videira. Ele descreve aqui como o amor pessoal de Deus pode permear a vida de uma pessoa, curando-o, transformando-a e a renovando. E tem mais. O Espírito também dará poder aos seguidores de Jesus para que possam levar adiante a sua missão no mundo, cumprindo o grande mandamento, que é amar os outros por meio de atos radicais de serviço. Além disso, Jesus também diz que a sua missão é dar testemunho da verdade e expor a maneira egoísta e pecaminosa que nós, humanos, tratamos uns aos outros e declarar que Deus salvou o mundo através dele porque o ama. Ele expôs uma nova maneira de tornar-se humano novamente. E finalmente, Jesus prevê que haverá oposição. Assim como os líderes judeus o rejeitaram, os seus seguidores também serão perseguidos. Mas ele diz a eles para não terem medo, pois ele já conquistou ou venceu o mundo. O que Jesus quer dizer aqui com vitória? Ele não deixa claro. Mas isso nos leva à sessão final do livro em que João nos mostra como é essa vitória, no estilo de Jesus. Os líderes judeus mandam soldados ir atrás de Jesus e de seus discípulos para prendê-lo. E quando os soldados perguntam qual deles é Jesus, ele declara, Eu sou. E eles caem para trás. Isso é algo brilhante da parte de João. Essas palavras são o ponto culminante de dois conjuntos de sete exemplos em que Jesus usou a mesma frase. E tudo isso destaca uma das principais afirmações de João sobre Jesus. As palavras Eu sou, ou em grego, ego e me, são a tradução grega do nome da aliança pessoal de Deus em hebraico que foi revelada a Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Elas também foram repetidas muitas vezes em Isaías. E João, estrategicamente, colocou sete momentos em sua história onde Jesus diz Eu sou, seguido por alguma afirmação surpreendente, Eu sou o pão da vida, Eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E João criou também outras sete histórias com momentos-chave, onde Jesus simplesmente diz Eu sou, ecoando esse nome divino. E assim, nesse relato da prisão de Jesus acontece o clímax irônico de todas as histórias, pois nela Jesus revela o seu nome divino, o poder e a vitória, precisamente no momento em que desiste de sua própria vida. Depois disso, Jesus é levado a julgamento por suas exaltadas afirmações de ser o filho de Deus e o rei de Israel, primeiro perante o sumo sacerdote e depois perante o governador romano Pilatos, que precisava levar a sério qualquer um que afirmasse ser o rei de Israel. E Jesus diz a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, o que significa que ele é um rei e que o seu reino é para este mundo. Mas o seu sistema de valores radicalmente diferente e a sua redefinição de poder e grandeza, nada disso é procedente deste mundo. Pelo contrário, eles são definidos pelo caráter de Deus, que Jesus revelou através do seu reino invertido, que é resumido pela cruz. É o lugar onde o verdadeiro rei do mundo conquista o pecado e o mal, deixando-os conquistá-lo. E Jesus ganha a vitória sobre o mundo através de um ato de amor altruísta. Depois disso, o corpo de Jesus é colocado em um túmulo, que é então selado. E no primeiro dia da semana, Maria e depois outros discípulos descobrem que, estranhamente, o túmulo está aberto e vazio. E, de repente, Maria encontra Jesus. Ele está vivo dentre os mortos. Agora, a ressurreição de Jesus se conecta a outro padrão de setes no Evangelho de João. Voltando à festa de casamento em Caná, quando Jesus transformou água em vinho, João nos disse que este foi o primeiro sinal de Jesus. E ele também identificou o segundo sinal, a cura do menino doente, no capítulo 4. Mas, depois disso, João passa a deixar você contar os sinais. E, se você contar, vai notar que o sexto sinal foi a ressurreição de Lázaro do túmulo que Jesus realizou custando a sua própria vida. Esses e todos os outros sinais apontam para este sétimo e grandioso sinal no ponto culminante da história, a ressurreição de Jesus dos mortos. Ele confirma a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, o autor de toda a vida cujo amor conquistou a própria morte. Depois do sepulcro vazio, Jesus se encontra com todos os discípulos, envia o Espírito Santo como tinha prometido e os comanda, através do Espírito, a continuar sua missão do Pai entre eles. Depois disso, o livro conclui com um epílogo que explora a missão contínua dos discípulos de Jesus no mundo. Então, alguns deles estão pescando e não pegam nada. Jesus aparece na praia e, embora eles não o reconheçam, ele diz a eles para jogarem as suas redes do outro lado do barco. Quando eles obedecem, uma enorme quantidade de peixes é fisgada e só então eles o reconhecem como Jesus. João está oferecendo aqui uma imagem do discipulado de Jesus. Seus seguidores serão mais eficazes no mundo quando o foco não estiver no seu próprio trabalho, mas simplesmente em ouvir a voz de Jesus e obedecê-lo quando ele fala. É quando eles vão realmente vê-lo trabalhar em suas vidas. Depois disso, Jesus fala com Pedro e o coloca como um líder único no movimento de Jesus, indicando que um dia ele também irá entregar a sua vida. Mas em contraste com Pedro, os últimos momentos da história se concentram no autor deste evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E, ao contrário de Pedro, o seu trabalho não foi liderar o movimento de Jesus, mas sim passar a sua longa vida testemunhando sobre Jesus para que outros possam acreditar nele. E isso é exatamente o que ele fez aqui, ao escrever essa incrível história sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E é disso que trata o Evangelho de João.